E aí, empacou ou desempaca comigo? Eu sou o Pedro Renó, dia de mais um resumo aqui no Desempaca, hoje sobre o período regencial, período importante, conturbado da história do Brasil. Lembrando que os links estão aqui na descrição ou no comentário fixado, que são das nossas redes sociais e da Twitch, porque a gente grava e grava essas aulas da Twitch, quem tá por lá acaba tendo o direito, o direito consegue pegar o material primeiro que eu disponibilizo em PDF lá. E também, os textos que eu coloco aqui na tarde pra vocês, eles estão aqui também na descrição. Vamos lá então começar. Período regencial, regência, governantes provisórios. Mas são provisórios por quê? A elite brasileira governando o Brasil de 1831 até 1840. Porque Dom Pedro I foi embora pra Portugal e quem assumiria, por conta de ser uma monarquia hereditária ao Brasil, o trono seria o seu filho, Pedro de Alcântara, que vai ser o Pedro II, não foi coronado. Não foi coronado ainda. Por isso que a gente não chama de segundo ainda. Mas o Dom Pedro, Pedro de Alcântara, ele tinha cinco anos quando o Dom Pedro I foi embora. A Constituição do Brasil dizia que ele tinha que ter no mínimo 21 pra ser coronado. Então, durante esse período, é um período de provisório até que ele atinja a maioridade. Então, a gente vai ter aí, nesse período também, algumas regências. Trina provisória, três governantes governando provisoriamente os primeiros três meses. Depois, uma trina permanente. Governantes eleitos aqui pelo voto censitário no Brasil. Durante essa trina permanente, inclusive, esses três governantes, duas coisas importantes foram notadas nesse período. A primeira é que foi criada a Guarda Nacional. O que é a Guarda Nacional? É uma milícia, ela não é exército. É uma milícia que vai ser responsável por manter a ordem nas províncias do Brasil, manter a manutenção da ordem nas províncias. Porque o Brasil está um caos, principalmente depois que o Dom Pedro foi embora. O Brasil está um caos, as províncias querem se separar. É período de muita agitação e instabilidade política. Então, é preciso criar uma guarda para isso. E é nesse período que, inclusive, surge o coronelismo. Por quê? Porque os grandes latifundiários, eles compram as patentes de coronéis na Guarda Nacional e ficam responsáveis por determinadas regiões. Dali surgiu o coronelismo. Você nunca se perguntou por que que, muitas vezes, a gente chama aquele fazendeiro lá atrás, até a Primeira República, a República Velha, a gente diz isso, falar assim, o cara é coronel, mas ele não é militar. É porque ficou isso. Os fazendeiros, os grandes latifundiários, compravam a patente de coronel. E também foi criado o ato adicional, uma lei complementar à Constituição brasileira que estabelecia maior autonomia para as províncias brasileiras. É assim, as províncias querem se separar do Brasil. Então, cria uma lei que elas podem ter algumas liberdades, porque é melhor elas terem algumas liberdades do que quererem se separar definitivamente. Esse ato adicional garantia, por exemplo, às províncias que elas escolhessem, elegessem seus deputados nas assentias provinciais. Cada província poderia escolher os seus próprios deputados, entenderam? O ato adicional também substituiu as regências trindas pelas regências unas. Então, a partir daí, nós não teremos mais trindas. A gente vai começar a ter um regente governando o Brasil. Mas aí que tá. A primeira regência una vai ser do padre Antônio Feijó. Ele era de caráter liberal moderado. Não é liberalzão, não, mas é liberal moderado. O Antônio Feijó, inclusive, foi um dos autores do ato adicional lá na regência trina, porque ele era ministro da justiça do Brasil naquele período, e ele foi um dos autores. O Feijó, por seu caráter liberal moderado, ele recebeu muitas críticas e muita pressão da camada de latifundiários, conservadores do Brasil e de políticos também. Isso acabou resultando na renúncia do Feijó. Depois a gente vai ter a eleição de um conservador no poder, que vai ser o Pedro de Araújo Lima. Aí já é conservador mesmo. O Pedro de Araújo Lima assume o poder e revisa o ato adicional. Sim, ele revisa o ato adicional. Pra mim, eu preferia dizer que ele acabou com o ato adicional, mas ele não acabou. Ele revisou retirando a autonomia das províncias. Ele vai lá e fala assim, elas não têm mais essa autonomia de escolher os seus próprios políticos. Ele vai lá e revisa. Ele fala assim, essas províncias não vão ter autonomia mais de escolher os seus próprios políticos. E por aí vai. Mas várias revoltas estão surgindo no Brasil, em todas as regiões do Brasil, várias províncias do Brasil. E aí os liberais criam um clube da maioridade. Que é um clube pra discutir a possibilidade de Dom Pedro II, de Dom Pedro de Alcântara, antecipar a maioridade pra ele poder ser coroado de uma vez, pra estabelecer a ordem. A questão, olha só, por que a antecipação da maioridade de Dom Pedro II? Pra estabelecer a ordem no Brasil. A presença, a figura dele seria importante pra falar, ó, Brasil tem ordem, estabelecemos a ordem no Brasil. E aí os conservadores entenderam que seria um momento importante, então aderiram à ideia. E assim o Dom Pedro II, o Dom Pedro de Alcântara, vai ser coroado como Dom Pedro II, aos 14 anos de idade, em vez de 21. E você falou das revoltas, vamos então falar quais são essas revoltas regenciais. Olha só, gente. A gente pode citar, entre as principais, a cabanagem no estado do Grão-Pará, no Pará, atual Pará, quando a população pobre, a população ribeirinha, inclusive, se revoltou contra a centralidade política da regência, a regência que queria mandar governar tudo, inclusive na sua província. Eles se aliaram a fazendeiros locais e tomaram o poder no estado do Grão-Pará, na província do Pará, na verdade. Essa revolta ficou muito conhecida por conta de cerca de 25 mil a 30 mil mortos. Ela foi violenta, a população pobre sofreu muito. E todas as revoltas, a gente vai perceber, a regência conseguiu, ou depois o governo de Dom Pedro II, conseguiram retomar o poder nas províncias que conseguiram se libertar. Em Salvador, em 1835, também, ou não, aconteceu a Revolta dos Malês. Malês, Malê, é o muçulmano. O que é a Revolta dos Malês? A Revolta dos Malês eram pessoas escravizadas, de origem africana, escravizadas, que não podiam exercer o seu direito. Na verdade, eles não tinham o direito de exercer a sua religião, a maioria de um muçulmano. Mas essa revolta também acontece, na verdade, ela é principalmente porque eles eram contrários à escravização. Certo? A questão da religião é importante, mas a principal é porque eles eram contra a escravização. Aconteceu também, na Bahia também, a Sabinada. Essa é uma revolta feita muito pela classe média baiana, que de 1836 a 1838 buscaram a emancipação da capitania, da província deles, porque eles acreditavam, principalmente, eles queriam a maioridade do Dom Pedro II. Então, eles se separaram do Brasil, e a ideia era se separar só até a maioridade do Dom Pedro II. Mas eles foram reprimidos violentamente. De 1838 a 1841, essas duas últimas que a gente vai falar, elas chegam, inclusive, no segundo reinado. Elas passam do período da regência. 1838 a 1841 aconteceu no Baranhão, a Balaiada. Uma revolta de caráter popular. E, inclusive, três escravos, feita, inclusive, por artesãos, produtores de balaio, cesto, que lutaram pela emancipação da região. Conseguiram, em determinado momento, tomar a vila, lá no Maranhão, a chamada Vila de Caxias. Mas também a revolta foi reprimida violentamente por um cara chamado Luiz Alves de Leibes Silva, que foi nomeado como o comandante da Guarda Nacional, lembre-se da Guarda Nacional. E esse cara, depois, ele foi nomeado por Dom Pedro II como o Barão de Caxias. Depois a gente vai conhecê-lo como o Duque de Caxias. E, por fim, mas não menos importante, a que durou mais tempo, de 1835 ao 1845, chegou com cinco anos de segundo reinado, aconteceu no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, a Revolução Farroupilha, que formou, inclusive, duas repúblicas, movimentos republicanos. A República Farroupilha, Rio Grandense, e a República Juliana, de Santa Catarina. Essas revoltas, elas foram, a Revolução Farroupilha, se a gente tratar como um todo, foi feita principalmente, a primeira motivação, são a elite agrária, produtora de charque, que criticava o governo brasileiro, que o governo brasileiro não comprava o charque, a carne deles, preferia comprar de outras regiões, como o Uruguai, por exemplo, a Cisplatina, por exemplo. Mas é um movimento de caráter republicano. Conseguiram, em determinado momento, se separar do Brasil. Só com o Dom Pedro II houve um acordo. Também o Duque de Caxias já vai lá para a região, ele traz um acordo chamado de Acordo ou Tratado de Puxa Verde, eles entregam as armas com a garantia de que não serão presos. Mas nesse processo, muitas pessoas que eram escravizadas ou que eram recém-libertas, inclusive para lutar nos processos de revolta, de revolução, foram prontos, incompletos. Uma revolta de caráter elitista. Então, o momento que a gente está falando desse período regencial, é um período de muita conturbação política e de muita conturbação nas províncias do Brasil. Tá aí. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Eu amo vocês. É de todo o coração do mundo. Grande beijo. Fui!